Vários acidentes foram registrados, alguns por descuido e outros por pura imprudência. Olha só. No bairro Petrópolis, um motociclista que trabalhava como entregador não respeitou a placa de sinalização. Segundo as testemunhas, ele não parou e tentou atravessar a rua, mas bateu na lateral e no retrovisor de um carro. A comida ficou toda espalhada pelo asfalto. Os bombeiros voluntários foram chamados e o estado do homem era grave. O capacete saiu da cabeça da vítima e ela foi entubada. Agora no bairro Guanabara, um caminhão estava andando pela rua Santo Agostinho e foi mudar de faixa, mas o motorista não viu que tinha uma motociclista ao lado. Ela estava no ponto cego. A vítima acabou caindo e o veículo passou por cima da perna dela. Fomos acionados na tarde de hoje para atender uma ocorrência caminhão versus moto, onde a feminina tem fratura na parte do tornozelo e escoriação sobre o corpo e vai ser encaminhada ao Hospital Municipal São José. Já no bairro Espinheiros, testemunhas registraram um carro que bateu em um poste durante a madrugada, mas ele só parou quando atingiu um muro. Os bombeiros voluntários foram acionados para prestar socorro à vítima. Eu chamo a atenção mais uma vez para o caso das motos e aquele penúltimo caso ali, onde nós tivemos uma cidadã que estava na moto dela, o motorista do veículo foi fazer a conversão e não viu, estava no ponto cego, acabou até passando por cima da perna dela. Então fica um alerta para você que está dirigindo, ainda mais nesse tempo de chuva, observe uma, duas, três, quatro vezes com paciência. Todo automóvel tem aí algum ponto cego, nesse caso aí o carro passou por cima da perna da moça, ela teve uma fratura ali no tornozelo. Poderia ser até pior, melhoras para ela é o nosso desejo aí que sirva de exemplo, para que na hora que você for fazer alguma conversão observe bem, observe bem.